A Patrulha Pata está pronta para a ação, Riders Senhor! Temos uma situação complicada. A Mandy e dois macacos fizeram balões com ceiva de árvore e depois o vento fez-los voar. Temos de encontrá-los de prensa para descerem em segurança. Nesta missão vou precisar... Tracker! Preciso que uses o teu faro e os cabos para que destes só em segurança. I'm all ears! Patrulha Pata, entrar em ação! Riders, o vento está a fazer com que subam mais! Fica com eles! A ajuda vai já chegar! Responde, Chase! Preciso que uses a tua rede para ajudar os macacos a descer em segurança. O Chase vai ajudar! Tracker! Tenta arrebentar os balões com os cabos! O Chase apanha os macacos com a rede! Ok, Riders, vou tentar! Rede! Apanhei-te! Oh não! O macaco está colado à minha rede! Como é que vamos salvar o último macaco? Eu tive uma ideia! Rocky, a última macaca está a ir para aí! Precisamos da tua ajuda para a salvar! Verde para avançar! Estou aqui, Rider! O que é que fazemos? Preciso que invertas o aspirador para que possa superar ar! Vamos tornar este chicle num balão muito grande onde a Mandy pode parar! Só mais um bocadinho! Oh oh! O bico do Tucano é afiado! Oh! 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 Olá a todos. Obrigado por virem tão rápido. Mendy e sua família estavam brincando perto do vulcão na selva. Mas agora o vulcão entrou em erupção e eles estão presos pela lava. Salve-os da lava o mais rápido possível. O canhão de água do Marshall pode ajudar a esfriar as rochas quentes que encontrar pelo caminho. Use a ultra força do Rubble para ajudar a remover as rochas que bloqueiam seu caminho até chegar na Mendy e sua família. É isso aí! A Patrulha Canina tá com tudo! A Patrulha Canina tá com tudo! 3, 2, 1, vai! A Patrulha Canina tá com tudo! 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Missão completa. O nível da lava está muito alto, mas parece seguro por enquanto. Corra para chegar até Mandy e sua família. O nível da lava está muito alto. Cuidado! A lava esquentou muito as rochas. Ajude Marshall a usar seu canhão de água para esfriar as rochas. Mire nas partes quentes na rocha para esfriá-la mais rápido. Bom trabalho! Rubble! Uau! Essa rocha vai dificultar as coisas. Vamos lá. Vamos lá. Marshal! Marshal! Onde vem? Vamos lá. Onde vem? Onde vem? Onde vem? Onde vem? Onde vem? Onde vem? O que é isso? 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 Cuidado! Essa cachoeira está bloqueando o caminho! Está muito parelava! Nada pode atrapalhar! Super filhotes! Vamos lá, super filhotes! Zuma! Jumbo! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Aí está o rio de lava. Use o poder da água de Zuma para esfriar a lava. Muito bem! Muito bem! Bom trabalho! Você ajudou a parar a lava. Agora, ajude Everest a usar a respiração gelada. Esfriar a lava. Use o analógico esquerdo para mover a Everest e esfriar a lava. Música Incrível! Você parou a lava! Marshall e Rubble podem continuar em segurança agora. Vamos lá! Marshall! A estrada está esquentando. Use o canhão de água de Marshall para esfriar a rocha e atravessar. Música 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 Alistão eles! Está muito quente. Então você deve tirá-los o mais rápido possível. Música Música O canhão de água de Marshall não é o suficiente. Precisa de algo para esfriar mais rápido. Precisa do superpoder de congelamento de Everest. Missão completa! Mandy e sua família estão seguros. Vê os episódios completos da Patrulha Pata no Nick Jr.